E hoje nós vamos filmar para vocês através do canal Space City Streets, a rua Pelotas Aqui não é Pelotas mais não, tá pessoal, a Pelotas termina ali, aqui é um acesso, eu vou voltar Porque aqui, ali é o último quarteirão da Pelotas, aí nós vamos virar a esquerda e a direita para subir ela, tá Aqui é um acesso, aqui o nome dessa, ainda é Pelotas aqui sim pessoal, eu venho até aqui, é isso mesmo Olha, eu nem sabia aqui, é Pelotas viu, começa a filmar, vou mostrar para vocês ali para vocês entenderem, vamos lá Esse lado da Pelotas aqui quase ninguém conhece Aí vamos converter aqui ó Na Maestro Cali, Calia, aqui à esquerda Aqui ó A Pelota aí, comecei o vídeo do lado esquerdo né, agora vamos subir aqui, essa aqui é a doutora Armâncio de Carvalho Agora vamos subir a Pelotas, era o último quarteirão dela né Essa é a menor região de Virapuera aqui Maestro Cali fez o último 있고, quando nós baixamos os doisrinos 달inhos de Carvalho E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fatos, acontecimentos, tudo que vier ser registrado na câmera, na câmera do carro, será registrado aqui no canal SP City Streets. Beleza, pessoal? Sempre bem-vindos aí. Valeu, abraço, até o próximo vídeo.